Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de make, adoro vídeo de maquiagem O vídeo dessa maquiagem hoje pra vocês, que é usando o côncavo bem marcado, que é aquele efeito cut crease Que eu estou assim, viciada, quero usar sempre pra sair à noite E essa maquiagem é super poderosa pra usar à noite, né gente? Porque ela tem glitter, as sombras contêm cintilância, tem bastante preto esfumado aqui embaixo Então é muito interessante que use, com certeza, à noite E eu estou ainda mais empolgada com essa maquiagem porque eu estou usando a minha paletinha nova de sombras Eu acho que eu comentei no vlog que eu tinha comprado no Alex Express Eu vou deixar o link aqui embaixo, tudo bonitinho da paleta E é uma paleta de 88 cores e são cores muito versáteis, super prática e linda Porque eu adoro tons neutros, só que tem alguns tons aqui que dá pra brincar bastante Porque tem uns tons de verde, tem uns tons de roxinho, tem dourado, que foi o dourado que eu usei Eu só usei duas sombras que não é dessa paleta Que eu usei essa minha Lumiere aqui da Yes Cosmetics Que é uma sombrinha que eu já usei aqui várias vezes, que eu gosto de iluminar com ela E há uma sombra com bastante glitter, que faz tempo que eu não usava essa sombra, eu fiquei com vontade de usar ela Que é a cor 09 da Duda Molinos, que é esse preto incrível, cheio de brilho E o glitter, que é o glitter da Dylos, que é o glitter dourado Eu não vou mostrar aqui pra vocês, gente, porque tá uma meleca, caiu tudo aqui Então não dá pra mostrar, mas eu mostrei durante o tutorial bonitinho e tal, pra vocês verem Eu vou já falar também o que eu usei na pele Eu usei na pele meu primer da Tracta HD Que tá bem no finalzinho, eu preciso comprar outro imediatamente Usei a minha base queridinha da Natura Una, que é a cor bege claro Eu amo essa base Bom, eu mostrei tudo pra vocês Eu comecei com o olho pronto E assim, eu tava com a pele, gente, nada feito Eu não tava com base, eu não tava com nada Eu tava só mesmo com o filtro solar, com a pele limpinha, tava bonitinha Mas como eu usei bastante sombra, que contém cintilância Bastante sombra preta Usei o glitter, então eu deixei pra aplicar a base depois dos olhos prontos, né? Por causa que, gente, cai, não adianta Glitter sempre cai Então eu preferi usar a base depois Porque eu sempre começo já com a base Depois eu finalizo a pele com vocês Tá bom, meus amores? Então vamos acompanhar o vídeo Um beijo pra vocês Então, meus amores Vamos começar aqui Eu vou usar meu fixador de sombras da NYX Que era a cor 03 E eu vou aplicar em toda a pálpebra E aqui abaixo também E com essa minha sombra bem escura Esse marrom bem escuro Eu vou aplicar com o pincel bem... Bem gordinho E vou marcar aqui somente Nessa parte externa aqui do côncavo Aqui bem abaixo desse ossinho Que a gente tem aqui entre a pálpebra E aqui perto da sobrancelha Aí eu vou esfumar bem Agora com esse pincel bem chanfrado E bem fininho E bem durinho Eu vou fazer aquele efeito cut crease Com a sombra preta E eu vou marcar aqui com cuidado Com a mão leve Com o pincel bem leve E vou fazer esse efeito cut crease aqui Bem aqui nessa dobrinha aqui do olho E vocês podem umedecer também Esse pincel Pra a sombra ficar mais ainda pigmentada Que ajuda bastante Até mesmo a fixar Agora com o pincel lápis Eu vou esfumar com uma sombrinha marrom Tá? O mesmo marrom que eu usei Pra começar ali o côncavo Então eu vou esfumar Esse cut crease Agora com o pincel chanfrado Mas bem gordinho De esfumar Eu vou aplicar Um pouquinho mais Da sombra preta Né? Que eu usei Pra fazer esse efeito cut crease E vou esfumar junto com o marrom Essa fita adesiva A gente vai ajudar A fazer esse efeito Bem assim Esfumado Até o final Fazendo um efeito bem bonito Terminando a sobrancelha Vou esfumar mais um pouquinho Com o marrom Lá do comecinho Que a gente usou Esfumar mais um pouquinho Agora eu vou usar Uma sombrinha De iluminar Essa sombra aqui É da É a Lumiere Da Yes Cosmetics E eu vou aplicar Bem aqui abaixo Da sobrancelha Que vai ficar Um efeito lindo E eu vou esfumar Só mais um pouquinho Pra não ficar nada Marcado Né gente? O segredo é Sempre esfumar bem Agora com o pincel De esponjinha Pra ficar bem pigmentada Essa sombra dourada Eu vou usar Dois tons Dois ou três De dourado Então eu vou usar Esta Da paleta E essa daqui É a penúltima No caso E vou aplicar Essas duas Bem aqui No centro Da pálpebra Deixando ela Bem concentrada Aí nessa parte Por isso que eu estou Aplicando com o pincel De esponjinha Pra ficar A cor real Ao mesmo E aplicar Quantas vezes Quantas vezes For necessário Vocês podem aplicar Agora que essa sombra Linda Da Duda Molinas Esse preto Cheio de glitter Eu vou agora Aplicar aqui No cantinho externo Que sobrou Que a gente ainda Não tinha aplicado Nenhuma sombra E eu vou unir Com esse efeito Cut crease Aqui do canto externo Junto com aquele marrom Então daí Eu vou esfumar E já usando Ali a fita adesil Pra ficar um efeito Ainda mais bonito Bem marcadinho Ali no canto externo Fica bem legal Hora de delinear Eu vou usar No delineador Da Make B Que é ultra black Que eu adoro Esse delineador Ele dura muito Ele é muito fácil De passar E eu vou fazer Um Um delineado Nem muito grosso Nem muito fino Agora A hora de aplicar Glitter Glitter da Dylos Dourado É um glitter Muito bonito Ele ilumina bem Fica muito legal E eu vou aplicar Com esse pincelzinho Bem fininho De aplicar glitter De sombrinhas Assim mais soltas E vou aplicar Somente Onde está O dourado Eu não vou Aplicar no preto Não vou subir muito E é uma dica Muito legal Exatamente a fita Que a gente usou Ali na parte externa Eu uso Para pegar Esses glitters Que caiu E as sombrinhas A gente vai ficar Bem limpinho Agora eu vou aplicar Esse meu lápis Que eu gosto muito Da Avon Da Color Trend E vou passar Tanto na linha D'água Quanto Esfumando Embaixo Com a sombrinha Preta Aí eu vou Dar mais uma Marcadinha Aqui embaixo Para ficar Bem mais Marcado Bem mais bonito E com outro Pincelzinho Bem pequenininho E durinho Eu vou aplicar A sombra Dourada A mesma sombra Que a gente usou Dourada Eu vou usar Aqui abaixo Para iluminar E fica um efeito Super lindo Junto com o preto Fica show Fica bem iluminado Agora é hora De abusar Da máscara De cílias Eu vou usar Essa aqui Da minha The Rock Da Maybelline Que agora Eu estou amando Ela porque Ela está mais sequinha Então ela está Fazendo agora Um efeito Bem legal E podem usar Cílios postiços É claro Bom Agora eu vou finalizar A pele Com a minha Base preferida Do momento Que é a Beige Claro Natural Una Ela tem a FPS 15 Ela é bem sequinha Tem a cobertura Ótima Muito boa Dura bem Agora corretivo Meu corretivo Da Tracta Que adoro ele Porque dá um efeito De iluminado Maravilhoso Para os vídeos Para foto Ele é muito bom E eu vou aplicar Aqui nas olheiras Vou fazer Aquele triângulo Que eu gosto De fazer Aqui abaixo Eu vou espalhar Um pouquinho Com o dedo E depois eu finalizo Com o pincel Agora é a hora Do pó Estou usando Meu pó Da Vult Que é o número 01 O pó compacto E agora Do blush Esse blush Mousse Da Maybelline Gente Eu adoro Ele Ele tem um tom Assim De De Marronzinho Assim Mais puxado Para o coral Assim Ele Ele fica perfeito Para essa maquiagem Então vocês podem Estar utilizando Mais ou menos Esse tom Que vai ficar Incrível E iluminador Eu vou usar Um iluminador Que eu amo De paixão Para o dia a dia Até mesmo Para usar à noite Acho que ele fica super lindo Não fica uma coisa Tão marcada Assim Sabe Em foto Não é uma coisa Super exagerada Ele é na medida certa E o meu batom Preferido Também Que é o Toff Da Mary Kay Que não quer Focar Aqui E é o da Mary Kay Na cor Toff Eu amo Essa cor Eu acho Que combina Bastante Com essa maquiagem Fica bem Em harmonia Mas claro Que vocês podem Utilizar Um batom Nude Vocês podem Usar Um nude Assim Mais para o rosado Ou até mesmo Um batom Vermelho Se você Quer Usar Bastante Então pessoal A maquiagem É essa Eu espero Muito Que vocês Tenham gostado Gente Eu estou Simplesmente Apaixonada Por essa paletinha Aqui Como eu falei No começo Do vídeo Para vocês É uma paleta Que vale muito Investimento Independente Se você Comprar No Brasil Se você Comprar Em lojinhas Online Internacional Nacional É um ótimo Investimento Porque São cores Super usáveis Super Super práticas E que vai Com toda Ocasião Maquiagem Para dia Maquiagem Para noite Então eu super Recomendo Essa aqui Está sendo A minha Queridinha Queridíssima E eu nunca Tinha feito Uma make Dourada Assim Bem Bem Poderosa E foi usando Todos os tons Aqui Essa paleta Essa paleta Maravilhosa Eu estou Eu estou Simplesmente Apaixonada Ela demorou Um pouquinho Para chegar Chegou Um pouquinho Quebrada Mas olha Gente Valeu Super A pena Super A pena Mesmo Bom Então espero Muito Que vocês Tenham curtido Essa make É uma maquiagem Que não é Difícil De fazer É uma maquiagem Fácil É só ter um pouquinho De paciência Na hora de esfumar Porque esfumar Que faz toda A diferença Não dá para a gente Fazer uma Super esfumada Uma maquiagem Super marcante E não esfumar Não adianta Não adianta mesmo E pode ser usado Com glitter Ou sem glitter Não tem problema Se você não curte Maquiagem com muito brilho Não precisa usar Só usa mesmo A sombrinha Dourada Esfumada com preto Aqui abaixo Também fica super lindo Não tem problema Nenhum Tá bom Então se vocês gostaram Por favor Clique em gostei Para mim Compartilhe Com seus amigos Com suas amigas Porque tem muita coisa Legal vindo por aí Eu quero fazer Bastante maquiagem Com essa paletinha aqui Que é muito boa Muito boa mesmo Bom meus amores Um beijo bem grande E até o próximo vídeo Tchau